Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagSeguro compra Zigo para ajudar PMEs a montar programa de fidelidade. PagSeguro, como eu falei em algumas das lives, não para de crescer realmente. Mesmo em pandemia, continua a evolução. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanhei o canal há mais de um ano e meio, eu tenho 20 anos e já alcancei mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter com limite acima de R$ 5.000 e o meu cartão do Nubank também com acima de R$ 2.000 de limite. Valeu pessoal, um abraço aí. Gente, vamos à nota que foi dada então referente ao PagSeguro. A PagSeguro anunciou nesta terça-feira, 28 de julho, que adquiriu a fornecedora de tecnologia e software, Zigo. O valor não foi divulgado. A Zigo é uma plataforma de desenvolvimento e fidelização de clientes que permite que micro, pequenos e médios comerciantes adquiram e envolvam e aumentem sua base de clientes. Oferecendo programas personalizados de marketing e fidelidade e fornecendo insights e análise do consumidor. Além disso, desde o início da pandemia, a Zigo desenvolveu sua plataforma proprietária e gratuita de entrega de alimentos chamados Delivery do Bem, ajudando pequenos e médios bares e restaurantes a vender por meio de canais online. A aquisição da Zigo nos traz um dos melhores softwares de CRM de autoatendimento para o envolvimento do cliente, o que permite que micro, pequenos e médios comerciantes personalizem seus próprios programas de fidelidade e iniciativas de automação de marketing. Combinada com a nossa escala, essa aquisição nos ajudará a aumentar nossa proposta de valor agregado para milhões de comerciantes, ajudando-os a conhecer e envolver seus clientes e, consequentemente, vender mais, diz Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro, PagBank, em nota na Nais. Pois bem, mais uma empresa comprada pelo PagSeguro, crescendo cada vez mais essa plataforma do PagBank, que também PagBank é uma empresa do PagSeguro, né? E agora, com essa plataforma de fidelidade, eles podem realmente, para micro e pequenos empreendedores a crescerem ainda mais fortemente as suas operações de marketing junto à tecnologia da Ziggo, tá certo? Caso ainda vocês não são clientes do PagSeguro, do PagBank, deixo o link para vocês aqui embaixo do vídeo, simples assim, abre a conta em menos de 5 minutos, fácil ou fácil, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus! Tchau!